A Starbucks anunciou que permitirá que os clientes usem seus próprios copos pessoais em todas as visitas, incluindo drive-thru e pedidos online, em uma tentativa de reduzir o desperdício de copos enviados para aterros sanitários. A nova prática começa nesta quarta-feira nas lojas licenciadas participantes nos Estados Unidos e Canadá. Além disso, há um incentivo financeiro. Os clientes que levaram um copo limpo e pessoal ganham um desconto de 10 centavos em sua bebida e 25 estrelas de bônus para os membros do programa Starbucks dos Estados Unidos. O novo esforço ocorre depois que um teste de copo pessoal foi realizado em 200 lojas drive-thru no Colorado na primavera passada. Saiba como proceder no gazetanews.com e até logo! Eu acho que não precisa nem dizer, né? Mas ele é rápido, de classe mundial e super confiável. O mais importante é que é taxa zero! Que transferência! Baixe o app Sandy Wave hoje e envie dinheiro para o Brasil sem taxas. Essa será a melhor transferência da temporada. Querida não pediu que eu gostei. Pays ithala daôtel Anár izate estará no Brasil sem aquelas poreger seja